Dia de adoção de mascotes A vida de adoção de mascotes de Vila Legal Abram seus corações para os adoráveis canzinhos, gatinhos, mascotes adultos Nada é mais fofinho que esses peixinhos O Banjo tem muita personalidade Eu acho que queremos uma mascote maiorzinha Então acho que conheço o concerto pra vocês Olha ele ali Mascote do dia Conheçam o mascote do dia Ele é bem carinhoso e daria muita alegria à família Brincando? Esse bicho iria acabar com a comida toda lá de casa Não! Relaxa, Scupert Eu acho que hoje você vai ser finalmente adotado Estou sentindo Alô, olha eu aqui Alistado Bom para crianças Pipo alergênico Aquele! Eu quero aquele, papai Tá bom, mas é a última vez que eu digo que você pode levar o que quiser Oi, quer ser meu amiguinho? Oi, e aí, tudo bem? Eu vou levar aquele ali, ó Aquele? Jura? Puxa vida, dá uma peninha vê-lo ir embora Eu vou pegar a papelada E aí, amigo? Pronto pra conhecer sua nova família? Prontinho Não, 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 não Tchau, tchau.